É que isso dá pra aplicar em escalas variáveis pra qualquer elo, tá? Mas anotem essa frase aí pra quando vocês quiserem subir de elo. Anotem a frase. Se você joga as partidas e não causa um impacto negativo no seu próprio time, eu acho que eventualmente você tá fadado a subir de elo. Por que que eu digo isso? Não sei. É uma impressão que eu tenho. É uma impressão que eu tenho que se você joga, sei lá, 100, 200, 300 partidas, e nessas 100, 200, 300 partidas você causa uma influência positiva ou neutra, você vai subir. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a coisa mais importante não é você carregar o jogo. A coisa mais importante é você não afundar o jogo. Tem uma Lux do meu time, já perdi, já. Pra mim, todos esses monolux são a mesma pessoa, com várias contas. E são todos iguais. Todos, como diz o Minerva, são passivas tóxicas. Que mandam emotes e ficam dando risadinha na Lady e mandam beijos de luz. Exediana. Meu público pede MF? Puts, eu acho que eu vou ter que decepcionar meu público, hein? Não sei se tá bom aqui MF contra Diana. Não é meio triste? Nossa! Acabou de dar uma piorada aqui. Nossa! Vamos deixar a MF pra uma próxima oportunidade? Vamos segurar esse pensamento da MF? Eu quero jogar de MF, mas vamos segurar pra uma próxima oportunidade? Vamos ter que estar segurando esse MF aí pra uma próxima, gente. Aqui pra mim é mago, cara. Aqui pra mim é mago e é mago bruto. Sim, me counterei porque Veigar é um lixo contra EZ. Mas dane-se. E vou com a runa que vocês não gostam. Não gostou, me reporta. Nossa senhora, mas o mid vai ser uma delícia. Partiu o scaling. A gente forçou o exepinho de Cleansy, né? Por que eu vim de Veigar? Bom, pelo menos se esse jogo chegar aos 30 min, se esse jogo chegar aos 30 min, acho que a gente fica bem. Desde que a Diana ou a Kiana não estejam 20 barra zero. Calma, tô pensando. Calma, Ifero. Pensando. Me pingando na base. Pensando que tem que eu quero. Com quantos minutos de jogo o Yasuo morre a primeira vez? Eu chuto 3 e... 13. Meu auto-ataque de 43 de dano. Potente. Coitado do Xin Zhao, gente. Lixe de... Ari. A gente tem que começar a usar a Ari como ofensa. Nossa, você tá tão Ari hoje. Será que a Seraphine pegou W? É o start mais forte. A Seraphine é W, levou 1. Ai, ai, ai. Nossa, pulado. Ah! Minha vida mudou muito a hora que eu comecei a me comunicar por emotes. Me sinto muito mais prolixo nos jogos. Ai. Quer mais range? Cantora, vagab... Tem mana também, otário. Meu Deus. Eu queria ter ido base antes. Será que ele mata? Gente, o sapo. Gente, o sapo matou todo mundo. Eu tava com uma gota e o sapo matou todo mundo. O sapo literalmente soldou a cantora e o Yasuo não morreu. Desculpa por ter duvidado o Yasuo. Cara, minha boca... Acho que às vezes amaldiçou o meu time. É, pro delta. Vamos ter que carregar horrores. Não tem muito pra onde correr, né? Depois de... Chegou o rei. Chegou o rei. Infelizmente, eles têm o rei. Não vai ser nessa que a gente sai com a vitória, gente. Rei Diff. Meu Deus. Toco. Opa, tudo bem, Serafim? Ei, corre, corre. É, o rei tá aqui no espírito já, gente. É um bom sinal. Eu tô sentindo que essa Kenga vai dar flecha e alguma coisa em mim. É sério? Opa, não deu tempo de a gente ver a Lux sendo da evada. Zero barra, dois. Vocês lembram do que eu acabei de falar sobre pegar Challengers e ser uma questão de não ser uma influência negativa no time? Eu boto fé que esses Wondolucks são Challengers porque eles costumam não ser uma influência negativa no time. Mas de vez em quando eles são. Geralmente, quando eles estão comigo, eles são. Se fosse o tanquente antigo, eu me sentiria mais confortável. Eu acho que o novo é mais forte, mas o antigo te deixava mais confortável como o carry contra assassinos. Mas a gente tem Shinzão, né? Shinzão é um belo boneco também. Oxi! Ele tomou isso, né? Tá com o downway dele, tenho quase certeza. Tem que acertar, né? O cara tá num abuso. Ai, gente, não acerto nada. Temos o quê ali? Um 0-3 mid, 0-2 top. 0-3 top também? Possivelmente. 0-3 top. Patético. Que bom ter os dois solo laners, dois níveis atrás. Mano, o que essa mulher tá fazendo aqui? Nossa, que vergonha essas pessoas. O underloge seria matado. Paciência, invocador. Boa! Esse é o tipo de situação que eu tô muito mais feliz do que o Shinzão pegou essa kill do que eu estaria se eu tivesse pegado essa kill. Vamos lá. Dá pra carregar isso aqui, vai. A gente tem o Chico e o Teco na solo laners, mas dá. Eu confio muito. O Leco fica invisível e já tá errado, mas tudo bem. Euronicamente, eu deveria fazer zonias. Com agora. É o que deveria acontecer. Boa. Em que que ele usou o Cleanse? Nada, né? Ah, no meu gelinho? Acho que foi nada. Meu Deus, o boneco é muito forte. Sapo. Estou fora da luta, gente. Tenta fazer coisa sem Jho. O Rei. O Rei tá vindo! O Rei tá vindo! É isso? O que que o Rei fez? Que ele saiu? Entendi nada. Acho que a Lux acertou ele invisível. Foi muito bom. Meu Deus. Não, só corre. Ó. Meu Deus. Quase. Fez história. É a Gata. É a Gata. Vai, sapo. Pega ele. É Z. Deixa quieto, vai. Não vai pegar ele. Já voltou o E. Que isso? Meu Deus. Corre, Asso. Corre. Não luta ele. Pelo amor de Deus. Ó, vai. Ai. É, o Rei tá... Não está feliz, o Rei. Já não tá de zonas. A gente não tá vendo o flanco da Diana aqui. Vem aí, maldição do Mejai. Vocês acham? Se eu fizer? Ai, dá uma preguiça caçar esse boneco. É invisível, gente. É sobre isso. Moleque, fica invisível. Já tá errado, gente. Aplicou Ghost. Aplicou Ghost. Essa cantora não sabe o que espera ela. Ai, não. Socorro, o Rei, o Rei. Me salva. Gente, mas é uma batata. A Lux morreu também nesse rolê todo. Fiz falta um corta cura ali. O Emo Drenário dela junto com a Hydra aqui. Ela curou horrores naquela ult. Acho que ela curou um K na ult. Pelo menos. Pelo menos. Como assim? Você acabou de nascer. Eu acho que ele acabou de salvar ela. Meu Deus. Ah, o Rei. Não podia ter comida ali. Gente, mas é uma batata. É impressionante. Eu tô achando que eu tô sendo ofensivo com os tubérculos ainda. Tá bom já. Tá bom já. Ai, meu Deus. Eu vou fazer Mejai. Seja o que Deus quiser. Não, não vou não. Tá sem mato ela. O problema é que ela tem CDR pra ficar com mato permanente. Tentar matar ela sem... Tá bom. O sapo tá solando a mulher. Não é aí. Aí quando o sapo tá solando a mulher realmente dá uma forcinha. Vai matar? Eu fiquei realmente com medo ali. Ela tava muito confiante. Nossa. Cadê a Lux? Onde é que a Lux tava? A Lux tava morta antes de começar o rolê? Bom, pelo menos aqui dentro ela não tem mato, né? Eu quero trocar esse Mejai por alguma coisa, eu acho. Não sei. Essa mulher de Banshee me dá medo porque eu não tenho MR nenhum, cara. Mas você deixou o Minion passar? Bom que a gente mata Minion como se não houvesse amanhã, né? Eu acho que eles estão com medo de fightar. Pode, Jana. Triardzinha. É o rei. Ele tá em forma de Vhagar. Tentamos, né? Não dá pra dizer que a gente não tentou. Tentamos, né? Tentamos, né? Tentamos, né? Legenda por Sônia Ruberti